Essa é a minha opinião pessoal, que é que eu tenho que ser o criador de conteúdo ou alguma coisa, que é influencer, não é trabalho. Ele é uma consequência do que eu vou fazer, que eu vou poder influenciar para o direito ou para o marido também, né? Então, não é que eu tenho que dizer uma pessoa, não, ele é um influencer digital, não. Se ele tem que trabalhar com a criação de conteúdo, que eu vou poder criar conteúdo e vou ser influencer, vou poder ser influencer e vou fazer nada na vida também, só pelo fato da pessoa joia, hobby, seguir, e as gostar da boa, tá? E vou poder, boa marca, boa imagem, poder voltar a ser influencer. Vou poder ter alguém que, por exemplo, um apresentador de televisão. Ele é apresentador de televisão, mas pelo fato de ele estar constantemente na televisão, só estou ele, ele acaba por ter aquele poder de influenciar quem gostar de assisti-lo, tá? Ele não é influencer, ele é apresentador, mesmo que cria conteúdos, aquele conteúdo, quem gostar dele. Se não conseguir levar uma mensagem positiva dentro daquele conteúdo, ele acaba por influenciar aquela pessoa, mas eu vou poder te chamar para dizer, não, ele é influencer digital, mas eu gostar de dizer ali na cabeça verde ou neutros partes, mas a amiga, estou te achando que é o termo correto, tá? Lá está, mano, é consistência, tá? E quando eu comecei lá atrás, vai, mano, e coisas do lado do mundo, eu me lembro quando eu comecei a fazer conteúdos sobre Cabo Verde, a coisa que a Majestade dizemos é, se o governo te pagou, né? Você está ali, 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 o governo sobre o Estado, é te pagou, mas não é tão de gosto, tá? E hoje eu vou para o governo, 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 para o grandes empresas, para o governo, para o governo, para o governo, e é porque eu me defini uma linha que eu queria seguir, e eu me mantei focado nele, não é desviado do que é que eu queria. Não é também dizer porque lá atrás eu vou e as resultados da hoje, não é? Não é só isso como uma brincadeira, vou fazer-lo porque me está a gostar, que me está a achar divertido, e chegou a um ponto que eu resolvi voltar à linha de vida, que realmente é lá que eu me senti direito, e eu me estou a fazer-lo com amor, e que ele é lá que eu vou fazer-lo bem, diga-o, onde é que ele está a grinha, então eu nunca tenho pressão na Estado ali, porque de facto eu me senti-lo como um reconhecimento, não é? Uma Angelina, que é ver, que eu vou saber, conseguir um reconhecimento é um filme de ninja, portanto, não é? Ele é uma luta de cada dia, mas eu me estou a ficar muito contente em Estado de fazer parte dos grandes eventos, e aquele convite para a embaixada do Marca, eu tenho uma surpresa. Vou passar o Ulisses, foi ele suficiente, e depois que o Ulisses de praia... Mas eu penso que está tudo ok primeiro, né? Não quero que eu conheço, não é? Eles convidaram antes do Ulisses. Mas foi um... Tudo vez que eu me debava em Brasília, eu me estava ficando até aqui de helicóptero passando, eu disse, pô, devia ser uma sensação incrível, estou lá de cima, estou aí a serra ali de Borgia, com outra perspectiva, e conta-me aquele convite lá no meu e-mail, eu me disse, não, pera, mano, essa liga pode ser verdade, como eu respondi, eu disse, eu me dava tudo horário e tudo enquanto, até aquele dia, como eu me disse lá, que eu era lá na chão, mas eu nunca estava a acreditar, só quando eu tinha na chão, assim, eu me dava aquele dia, mas eu me dava tudo no ar. Pô, acaba o dia, eu me acordava e eu disse, pô, é um feito que, aliás, nunca me está a esperar em conseguir ir na Cava Verde, e nunca tem muita gente que já consegui fazer livro, né? Mas é super gratificante, super gratificante que eu estou lá e que eu te dou a incentivo a continuar, mano. Ou que eu estou convidado, tipo, para eventos, uma carnaval, e que eu estou preparando tudo, então começa para aquilo, e eu estou apanhando aquilo, ou que o banho fica até o jogo, e eu me estava, ah, champanhe aquele, champanhe aquele. Tu fica muito marido, o que eu estou a dizer? Mas eu nunca te preparo a nada. Eu nunca te preparo a nada para este evento que me está bom, mano. Aliás, não, não que te preparo a nada. Na dia eu me estou a espiar, pouco que... Eu me estou a espiar, por exemplo, se tem artigos ligados ao evento, né? Mas, por exemplo, Ame, bem para Ame, eu nunca preparo a nada, bem para Ame. Mas, por exemplo, este tem seis sites, onde é que isto fala muita coisa sobre Ame, as que estão revistas da Ame. Então, pelo fato de eu ver que tem que existir informação lá, então fica muito fácil. Fácil? Quer dizer... Normalmente, eu me devo captar a alegria do momento. Nunca te sei que... Com um storyboard pronto para gravar. Eu me devo captar, eu me devo... E é o que é aquele vibe, aquele momento para trazer. Eu me devo tentar apanhar as minhas imagens, é aquela essência daquela hora. Então, eu nunca pude estar de baixo com coisa escrita, se eu me devo filmar uma coisa que é espontânea, então, eu não quero te fazer... Eu não quero te criar nenhuma programação do que é que eu te vou filmar. O que é que é o maior desafio sempre? É uma maneira que eu te iniciar, e uma maneira que eu te vou terminar. Terminar já não é tanto, mas uma maneira que eu te vou iniciar aquela história, que é o principal desafio. Então, eu te sei o que é que te vai acontecer, que horas que te vai acontecer, e de maneira que eu te vou começar. Normalmente, lá na Ame, eu me devo sempre uma hora, às vezes duas horas antes do evento, eu me devo entender o que é que te passar, e lá eu me devo fazer uma história na cabeça. Aí, com as quatro primeiras histórias, que é o importante para mim, para quem te devo assistir, entender o que é que te vai acontecer, e dar lá para frente. Normalmente, se tem uma programação, então, para mim, é simples. É só me seguir programação, me mostrar o que é que tem, na hora que tem, me apanhar uns detalhes na casa e meio. Então, é... Eu me devo fazer na cabeça, não, 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 não. Eu me devo fazer nada. Eu me devo fazer um telefone, e, para mim, eu me deixei, um telefone e um drone, um drone, um drone que eu consegui ver. E então, foi só, um telefone, carnaval. Eu me devo, um telefone e um drone. Me filma aquele primeiro dia Telefone e drone Aquele segundo dia Está que tinha o drone na altura Então eu queria filmar o drone Não, está que tinha Então eu me espia assim Me dizia na minha Que te bem arrisca Fica ali Tem que ter gente Que te compra drones E te diga Estaptais Tem uns dois pessoas Para me crangar Me dizia na minha Que te bem arrisca ali Então eu me filma Só com o telefone Mas É bom trabalho De ser reconhecido De gente ficar contente Reconhecimento É sempre bom Mais bom ainda Quando vou conseguir Transformá-lo em resultado E vou estar tranquilo Também na minha vida Vou estar tranquilo Porque agora é que a luta É lá que a gente estava Agora Agora é nos luta É lá que a gente estava De digital para real Exatamente Aliás, ali na caverna A maioria das pessoas Podem ser super influente De modo que a nota Um influencer digital Reconhecido Mas E na conta A maneira A gente está a ficar A gente está a ficar lá na conta Que ele quer mais coisa Porque É Tudo de gente Que a mim A gente deve ser Aquele corpo Para me degostar Realmente Me degostar E desde pequenininho Sempre mostrar Que eu tinha Um contributo importante Para dar para o meu país A mim estava Uma cavo verde Independentemente De quem governa E quem não governa A mim estava Uma cavo verde Sempre tive essa paixão Dentro de mim Nunca me soube Explicar o porquê Até para dizer Por exemplo Diz de pequenininho Viagem de sonho Que ainda Nunca consegui fazer Ainda na altura Eu não tinha Nem dedo digital Nem nada Sempre foi uma coisa Que eu me queria Põe a mochila na costa E não me estava vivendo Assim Não sei De assim Não estou até De gana brava Põe a mochila na costa Da ilha A ilha de barca Isso é uma coisa Que ainda Nunca tinha Nesse coisa Para trilha Assim Não estava a gostar Sempre não fui Conectado na turista Então então A gente andava Na rote Então Pode fazer trilha Mas não é que Não Estava a explorar Estava a tracana Nalgum lugar Estava a banana Nalgum lugar E esse foi Um disto pequenininho Nunca consegui Realizá-lo Financeiramente Nunca consegui Nunca tinha Condições financeiras Ainda de fazer Que eu ponho a mochila Na costa Arrancá-la De cima Da tombeta Da ilha A ilha De explorar De conectar Com pessoas Com histórias Com seu lugar Até de gana brava E eu me tinha Que vai fazê-lo Um dia Bravo não foi? E nunca foi Faltam três ilhas Faltam Boa Vista Fogo e Brava Três ilhas Que faltam concher Boa Vista Fogo e Brava Mas eu me queria fazer Que eu viaja em seguida Pinha a mochila Começar a estar Até de gana O que você faltou ali? Faltam dois três Lá para concher Mas viagem Eu me queria fazer Uma coisa só Vai para o Sintantão Põe a mochila E começar a estar Dali Próprio Dali Explorar no Sintantão Bem se eu senti Explorar Pinha a Saniclau Se eu não consegui Pinha a louca Santa Luzia Uma biosfera Para fazer Bem também Até de gana brava Pode ser Próprio Um viagem Um viagem Para o Cabo Verde Um viagem Foi dez Ilhas Do mesmo É que lá É que lá é o meu viagem De sonho E sempre Mas te inspiram É a minha Quem que te seguiu É que te chamo de estil Mas te inspiram demais Te inspiras Te inspiram Vou para o fim da universidade Quer dizer Na que há Gestão empresarial E organizacional Tipo Eu até pôs o gás Para a universidade Naquela Mas hoje Minha escritório E na praia Amanhã Iberra mar Outro dia Arriba rocha Entende Suave Porque você está Trabalhando Naquela área Que o fome Assim Vamos cuidar Deve ser mais Você viveu Com que está Esturado Ou Estuda naquela área Acho que é o contrário Gosto de trabalhar Naquela área Como estudar Que é Escolha é importantíssima Escolha é importantíssima Há-me tive Beira de reprova É Uma Escolha Escolha é importantíssima E universidade Gente Estou chegando ao estudo Tem que Pelo menos Se cá for universidade Pelo menos Fazer uma Formação Nalguma área Que eu vou Estou a gostar A boca Queria mesmo Para fazer tudo Que é longe De universidade Migrinha assim A escritório Onde é que eu quiser Todas a luz Da vizinha A escritório Onde é que eu quiser Vamos Estudar a gestão E me tenho Que gerir A minha vida Me tenho Que gerir A minha dinheiro Me tenho Que gerir Os projetos Me tenho Que gerir A minha empresa Me tenho Que gerir A minha dia-a-dia Me tenho Que gerir O que é Que fazer Me tenho Que gerir Minhas gastas Não tenho Que gerir Tudo Enquanto A vida Gestão Está presente E vou Também Vou Fazer-lhe Todo dia Vou Fazer-lhe De uma forma Involuntária Mas vou Acabar Por Fazer-lhe Todo dia Então É Estudar a gestão Na altura Nunca tinha Em mente Estou De onde Estou Hoje Mas É importante Por que Eu Gria Assim Porque A escola Enxenou Mante Coisa A escola Enxenou A Comportar Não Que Forma Para Comportar Mas O fato De ter Estudo Professores Universitários Doutores E tudo mais A forma Que Estou Falando A forma Que Estou Estou Então Vou Deber Espelhar Vou Deber Depender E Usar Muito Disso Na Na Dia A Dia De Forma Como De Comportar Também E Continuar De Formar Comprar Cursos Online Deber Fazer Comprar Cursos Sobre Marketing Digital Comprar Cursos Sobre Criação De Conteúdo Comprar Cursos Sobre Go Pro Sobre Drone Comprar Cursos De Várias Coisas Assim Pequeni Como Deber Fazer Como Deber Aprender Como Deber Estou Deber Estudar Importante É Uma Parte Importante Para Modos E Resumente Tinha Jovens No Liceu Com Ideia Tipo Ser Youtuber Ser Influencer Digital Tipo 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 Universidade E É Que Imagem Bonita Que Está Passa Isso É Uma Grande Verdade Há Tempos Acontecemos Um Sane Bem Interessante Ficar Contento Nisso Mas logo A seguir Bem Aquele Pensamento Que Nodli 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 Nolinha Entre O Bom E O Mal Que Um Mano Voltar Para 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 Ele Pergunte Se Fico O Que Ele Queria Ser Ele Queria Ser Mó De E E E De Forma Que Fala Ficando Tipo Não Se Foco Na Escola Ele Queria Ser Amor De Mim De Sim Bode É Ele Queria Ser Amor De Mim Te Inspira Ok Mas Será Será Que Nose Ves Lí Inspira Para Uma Cosa Direta Será Que Ele Estou De 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 Nada Andar Porque Um Data De Gente Estou De 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 Vida Boa Que Bota Estou Tinha Que Tudo É Mar De Rosa Estou No Instagram Estou Vendendo Porque Ele Quero Vendendo A Luta Por Detrás Pode Ser Importante Algum Ves Mas Estou De Mostrar Todo Dia Qual É Batalha Mostrar Os Resultados A Luta É Meu De Fazer Para Mim Mas Que Os Resultados Mostrar Mas Nesse Ponto Lí Bem Pensado De Voltar A Conte Ele Tinha Informativa Sempre Foi Uma Grande Mas Por Isso Cabe Por Contar História Mas É Um Conte Para Quem Realmente Tem Interessado Em Saber Mais Em Concher Mais Coisas Que Quero Entender Um Evento Nesse Todo Alguém Que Sona Instagram Tinha 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 Outras Coisas Tinha Algo Mais Divertido Por Exemplo Ou Tinha Vídeo Mais Ligado A Diversão Se Calhar Não Conte Pode Ser Um Enfadão Para Ele Por Exemplo Voltar Algo Mais Ser Principalmente Como Tinha Trabalhar Neste Tipo De Eventos Modos Lí Tinha Voltar Um Conte Ser Claro Que Por Exemplo Acaba Por Ter Menos Gente Estou Seguindo História Que Por Ser Bastante História Claro Que Acaba Por Coisa Mas Quem Está Ficou Quem Realmente Interessou Naquele Assunto Lá Quem Estou E Em A Bolinha Lá Tenta Tenta Fazer Grinha Assim Voltar Tenta